Termina hoje o período de ajustes de matrículas na rede do ensino estadual. Em Porto Alegre, o atendimento é feito em uma central monitorada no centro administrativo Fernando Ferrari. Sala de espera lotada. Quem chega precisa pegar senha e aguardar. Eu vim tentar fazer a rematrícula da minha filha. A situação mais comum é o pedido de transferência de escola. A gente veio para ele trocar de colégio, né? Estudar de manhã e trabalhar à tarde. Independente do motivo, o prazo termina nesta sexta-feira. Para o atendimento, é preciso levar documento de identificação do responsável e do aluno. Estudantes do segundo e terceiro ano do ensino médio podem buscar informação direto nas escolas. O estado tem uma rede de mais de 2.500 instituições. Em outros municípios, o ajustamento é realizado nas coordenadorias de educação. Na capital, até amanhã, no auditório do centro administrativo Fernando Ferrari. A partir da semana que vem, como na segunda já inicia o ano letivo, quem ainda quer procurar alguma situação ou troca de escola, ele vai direto na escola. Então, em março, as vagas voltam para a escola. Em Porto Alegre, o atendimento começa às 8h30 da manhã e vai até às 13h30 da tarde. No interior, das 8h30 às 5h da tarde. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima.